Vamos! Bom, já estamos em Estrepeñas, vou parar um pouco para que não me deixe. Estamos localizando um pouco os setores, isto pinta bem, e aqui começa o H2 Rostris deste ano, vamos ver como termina a coisa, boa pinta tem, tem de tudo um pouco, techo, placa, buena fisura, agua, vamos ver como termina a coisa, cogerlo aí. Preparado, listo, já, tem que chegar até a pared, venga, cogete o caminho, venga, vejam a ver o que é isso ali em cima. Beleza, vejam, vejam a ver como tem, vejam a ver! com meus estereóIsão Eu nunca ouro a hora Eu nunca ouro a hora Eu nunca ouro a música Eu nunca ouro o papá Eu nunca ouro o meu quarto Com a árbitro閉so Nós estaremos em todos Mas mamãe nunca se esconde Quando ela ouve o que dizia Eu nunca ouro Cause she knew we were in the zone Hold him in my arms and look out of my window Under the moonlight And he'd be keeping me calm so I never let him go He's got a place in my arms Take him in love with the radio He never let me down And I fall in love with my stereo With my stereo This is another one of the 5th of the car There is Maria She was preparing The model has a fixed harness We are ready for the Fisura world There he is The Shenzhen The Shenzhen Tchau. 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 Bem, não? É um pouco físico, hein? É um pouco físico? Sim. Já tem uma fissura, agora já toca...